Um convite para jantar pode ser a melhor oportunidade de aproximação entre as pessoas. Quando alguém convida você, essa pessoa demonstra interesse pela tua amizade. Assim também, em toda a Bíblia, nós encontramos Deus cuidando dos alimentos que serão servidos no jantar. Na criação, Ele produziu os alimentos. No deserto, Ele enviou o pão e as codornas. Na parábola da grande festa, o convite foi feito para todos. E Jesus disse sobre si mesmo, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. Este convite foi feito às margens do mar da Galileia, após uma noite cansativa em que os discípulos nada pescaram. Ao chegarem à praia, encontraram Jesus, servindo pão e peixe assado. Os melhores momentos da vida de Jesus foram compartilhados com pessoas à mesa. E lá, Ele convidava todos para participarem de sua mesa também. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. No último jantar, Jesus partiu pão e tomou cálice. Ele comemorou a Páscoa e instituiu ali a Santa Ceia, ou melhor dizendo, a Sagrada Refeição. Porém, naquela última refeição, participaram apenas os amigos íntimos, aqueles que atenderam ao convite divino que foi feito durante o último dia da grande festa. Apesar disso, se alguém ficou de fora do banquete, não foi por falta de convite. Caro amigo e amiga, sua alma também tem fome e sede. Talvez você já tenha se alimentado com pratos de bela aparência, mas de qualidade duvidosa. Ou possa ser que você sinta uma insaciável fome interior. Essa fome é fome de Deus e somente Jesus poderá saciá-lo. Ele é um prato completo, que substitui todos os outros. Então, você aceitará o convite? Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19 Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas. E aí